Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é energia diferente, vamos começar a nossa live, como estão vocês? Vamos entrando e eu quero saber onde é que vocês estão, de onde é os nossos seguidores, sejam muito bem-vindos a esse canal que a gente tá aqui pra espalhar muita luz, muito amor e ajudar vocês no caminho que vocês escolherem seguir, ok? Ok, envia-me se vocês estão falando em inglês, qual é o lugar que vocês vivem, porque eu quero saber quem são os seguidores aqui e onde vocês estão e eu convido a Tawana agora para falar com nós em português Tawana está vindo! Itapetinga, seja muito bem-vindo, Sandro, Miguel, Freitas, meu parente ali, perdido Zil, Zil Santos, seja muito bem-vindos, hoje a gente vai falar sobre relacionamentos Um tema muito importante sobre o amor que é algo que move a minha vida Então eu acho que vocês vão adorar, só esperando a Tawana entrar pra gente fazer essa live poderosa Vamos estar aqui todos os dias neste mesmo horário Então se programem pra vocês não perderem nada do canal Ei, eleve por logo Porque a gente tá aqui pra passar coisas que aconteceram com a gente Que nos fizeram ser seres humanos melhores E a gente tá aqui pra estender a mão pra vocês E estamos montando o primeiro grupo de trabalho De pessoas que vão desenvolver o coach com a gente São vagas ilimitadas por enquanto Porque tá tendo muita procura e a gente não tem como Ainda atender todo mundo Mas se você tem interesse em transformar alguma parte da sua vida que não tá funcionando Mande um direct pra nós Que a gente vai colocar na lista E assim que for surgindo mais oportunidades A gente vai constatar vocês primeiro Ok? Então deixa eu ver aqui Cadê a Tawana? Pera aí Vamos chamar ela de novo Tawaninha, cadê você mulher? Vamos lá, vamos lá Só o amor Ensina a viver Cadê a Tawana? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Como que tá a minha voz, a minha conexão? Porque eu tô sem fone aqui Eu não sei se vocês estão me ouvindo Tá me ouvindo? Temos canal no YouTube O meu canal é Fer Freitas A Tawana É Taw Seven Sunshine É E A Eleven for Love Assim como tá no No canal aqui Tô te esperando Manda o convite Eu tô te esperando você aceitar Clica na Nas carinhas que tem aqui do lado E vamos lá Sandro, muito bem-vindo Sam Hélio Maurício Ferreira Grande beijo Maurício Rosemiro Seja muito bem-vindo Rosenberg Só esperando a Tawana Wilson Teodora Tá aqui ó Waiting for Tawana Seven Sunshine Waiting for you Baby Santos Lucas Beijo grande pra vocês Eu quero saber de qual cidade vocês estão Vão escrevendo aí na live O link na bio Gente Vai lá no link Assim que terminar essa live Não sai daqui agora Porque a gente vai falar sobre relacionamentos E sobre o amor Como gerar a bioquímica perfeita Porque amor é bioquímica Então você pode criar isso Com a pessoa que você quer Então aqui Quem sabe mais Conhecimento é poder Né? Então Vamos falar sobre isso E eu quero que vocês vão lá no link da bio Lá tem todos os nossos canais Tem o meu Instagram pessoal Tem o Instagram da Taw Tem os nossos canais no YouTube Então lá tem todo o Tudo o que vocês precisem Né? Pra que a gente consiga fazer esse projeto acontecer Oi Suelen Tudo bem? Beijo de luz Tô esperando você pra gente fazer uma live aqui Pra você contar do seu processo Porque é muito importante pra nós A gente tá começando aqui A ajudar vocês A reduzir esse caminho Porque eu sei que o caminho da espiritualidade O caminho da elevação Da prosperidade Do amor Ela Ela Às vezes demora Pra você entender Mas a gente quer Reduzir esse tempo Tipo Eu gastei quatro anos Pra chegar até aqui Pra hoje Estar na plenitude do eu Ser uma pessoa completa E somente transbordar Com outras pessoas Então é isso que a gente quer ensinar pra vocês Vocês transformarem a vida de vocês Saber que tudo é possível Que esse caminho aí Da dor É alimentar o lado errado Porque a luz Que existe neste mundo Não quer ver pessoas sofrendo Quem se alimenta da dor É o lado negro da força E eu não quero que vocês estejam sofrendo Tá sofrendo Tá no caminho errado Então é isso Que o Destiny Coach Quantum Coach Clube A Tawana E eu Vamos ensinar pra vocês Que o caminho Que vocês Precisam Captar É o caminho De leveza É o caminho Que foi feito Especialmente Pra vocês Então Suelen Assim que você Conseguir Compartilhar Sua experiência Também com a gente Vamos abrir Aqui o canal Pra quem Tá também Nesse processo Às vezes Tá passando Por algum problema Ou às vezes Que já chegou lá Também tem alguma dica Então A gente tá aqui Pra somar E eu acho que Esse é o caminho De todo mundo A gente aprende mal Qualquer coisa Eu saio da live E você Entra Pela sua E aí depois A gente faz Pelo seu canal Não sei O que a gente consegue fazer Entra aí Mulher I'm sorry Please forgive me Thank you I love I'm sorry Please forgive me Thank you I love Vamos praticar O roponopono Aqui Pra Tauana Entrar O que que tá acontecendo Só porque nós vamos falar De amor De relacionamento Mas vai dar certo Vamos esperar Que vai dar certo Então Rodrigo Silva Deu curtida De vocês Aproveita aí Que vamos fazer O roponopono Sinto muito Por favor Me perdoe Eu te amo E eu sou grata Essas palavras Essas palavras São mágicas E se vocês Começarem a praticar Isso na vida De vocês Vocês vão perceber O quanto Vai mudar O caminho De vocês Por quê? Porque a gente Tem muita dificuldade De assumir As nossas As responsabilidades Pelas situações Que ocorrem Na vida da gente Então o que que acontece Eu na minha vida Vou falando aqui Com vocês Enquanto a Tauana Consegue entrar Eu na minha vida Eu culpava muito As pessoas Dos meus problemas Achava que todo mundo O mundo tava contra mim Nossa senhora Todo mundo Tá me causando mal E aí quando eu descobri Essa técnica Do roponopono Que você fala Eu sinto muito Por favor me perdoe Eu te amo Eu sou grata Por qualquer situação Ah é uma câmera Que não tá funcionando É um celular Que não tá funcionando É alguém que brigou Com você Você não bate boca Você não cria mais problema Você apenas fala Pra si mesmo Eu sinto muito Por favor me perdoe Eu te amo Eu sou grata Porque é a sua forma De ver a situação Que tá causando problema Se você muda A forma de ver a situação Por exemplo Tem alguém discutindo com você Porque ela acha Que o negócio dela Tem mais valor Do que o seu É o que ela acha E o que você acha As duas pessoas Estão corretas Então assim A sua forma de ver E a forma dela de ver Não tão batendo Então o que é melhor Eu prefiro Deixar que você ganhe Igual o caso de competição Eu não gosto de competição Eu falo Se for pra eu competir Com alguma coisa Você ganhou Eu não vou competir Com você Entendeu Porque hoje Na espiritualidade Que eu vivo Na pureza Que eu vivo Na leveza De vida Que eu vivo Eu não tenho mais isso Eu sei que todos Somos um E que se eu tentar Derrubar alguém Eu tô tentando Tô cavando O meu próprio buraco Então é isso Que a gente começa A destacar A gente enxerga O nosso lado A gente só quer Defender a nossa casca Mas e? E daí? Aí por causa disso Você vai quebrar o mundo Você vai maltratar as pessoas Você vai perder amizades Vai perder relacionamento Porque você precisa ganhar Ganhar o que? Quem é você? Quem somos nós? Né? Então assim Existe essa parte aí Que a gente O ego Insiste em querer Ser o dono da razão Mas isso é ego Né? Se amanhã Colocar todo mundo aqui Sem uma alma Sem uma essência O que somos nós? Nada A gente não existe Então a gente tá Num planeta Né? A gente tá num planeta Que não é nosso A gente não veio pra aqui Pra ficar aqui pra sempre Então A gente tem que pensar o quê? Porque por que eu tô aqui? Tem algum motivo Eu não sou só esse corpo Então vamos aperfeiçoar Essa alma Que tem aqui dentro Porque a gente vai deixar Isso daqui um dia E a gente precisa Ter feito o melhor Que a gente pode fazer Né? Então a primeira coisa É você olhar o outro Com amor E essas quatro fases Por exemplo Você tá com algum problema Você fala O seu nome Fernanda Abençoada Eu sinto muito Por favor me perdoe Eu te amo Eu sou grata Você tá falando Pra sua parte Ali Que você não sabe Por que que você tá Criando esse problema Você tá aqui agora Mas imagina Seus ancestrais Imagina sua mãe A mãe da sua mãe A mãe da mãe E vai voltando Essa galera Esse DNA Tá tudo dentro de você Então existe parâmetros Existem coisas No seu subconsciente No seu inconsciente Né? Que você não sabe Que o seu consciente Aqui presente Não sabe Às vezes sua vida Tá de mal a pior Você começa a fazer Essas frases Você tá pedindo Pra divindade Pra limpar Essas memórias Pra limpar Todos os programas Que estão Sendo executados Dentro de você Que tá criando Esses problemas Então Você começa A olhar Pra você Primeiro Com muito amor E falar Eu não sei O que tá acontecendo Eu não sou O universo Que é equilibrado Se você só ganha Você tá aqui Sempre aqui E aí Nunca ninguém mais vai ganhar A gente tem que ter Essa compartilhar Né? A gente tem que entender Que uma hora a gente ganha Uma hora a gente perde Então é melhor Que você esteja no equilíbrio Eu tenho o suficiente Eu sou o suficiente Eu sou o melhor de mim Eu amo todas as coisas Eu amo todas as experiências Eu agradeço tudo Que as pessoas me fazem Eu agradeço todas as dores E aí Você começa A olhar pelo lado positivo Nossa Eu perdi o emprego Mas tem o melhor aqui Então quando você tá Nesse zero Que a gente fala Que você começa a fazer O uso Dessas frases aí E você não consegue Soltar alguma coisa Você faz mais Faz mais 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 Eu fiz Parei três meses Da minha vida Peguei um caderno E comecei Fernanda abençoado Sinto muito Por favor me perdoe Eu te amo Eu sou grata Eu falei Eu não quero mais Ter memórias de dores Eu não quero mais Atrair coisas ruins Porque você atrai Aquilo que tá dentro de você Só que você não sabe O que que é Então Esse é um mantra Muito poderoso Que você faz Pra limpeza de qualquer coisa Né Então Eu pratico isso 24 horas por dia Eu tô conversando Com as pessoas Mas meu subconsciente Tá Eu sinto muito Por favor me perdoe Eu te amo Eu sou grata Sinto muito Por favor me perdoe Eu te amo Eu sou grata O tempo todo Porque daí eu vejo você Como você é Né Eu vejo você Como a fonte Como um deus Se você olhar Todas as pessoas Como um deusinho Aqui Porque o que a gente é Você não Não faz mais mal Pra ninguém E principalmente Pra você Então você fala assim Ah Eu não tô perdendo nada Eu prefiro deixar Que alguém Tenha esse benefício agora Pode levar É seu Esse é o O que você faz Que você compartilha Com alguém Com amor E o universo Traz pra você Então quando você Deixa o ego de lado Deixa de querer Ter o controle Da sua vida E começa a imaginar Que você É como Um exemplo Que eu dou muito Pros meus alunos É Uma ameba No seu intestino Ela tá lá Fazendo a festa Dançando E fazendo a festa Gerente Presidente Do seu intestino Ela não sabe Que você Tá aqui Antes dela Você é o macro E ela é o micro Então se você amanhã Vai lá E joga um Um remédio Você mata Você vai matar Entendeu Essa ameba Você tem o controle Então é isso Que o ser humano Esqueceu Que ele não Tem o controle Da quicia A força maior Decidir Que ele tem que Vazar daqui Amanhã Bye bye Entendeu Então assim É a mesma coisa Da ameba Ela tá lá Fazendo a festa Tá achando Que dona do pedaço O que tá acontecendo Deu certo Que bom Ai finalmente Oi pra todo mundo Boa noite Ai ai Que maravilhoso Pelo menos é certo Que bom Nem falha Eu também Nem falha Agora vai Agora vai Vamos lá Então terminando Aqui a ameba Gente Vamos Prestar atenção Na situação De que você Está aqui Mas você Não manda Aqui No pedaço Você tem o domínio Parte da sua vida E parte A espiritualidade Tem um ser maior Que controla tudo E isso explica A conexão Que eu tenho Em Catawana Foi uma Uma coisa Que veio E determinou Que a gente Ia se encontrar Então por mais Que ela tentou Vocês vão assistir Depois do vídeo dela Tentei fugir Várias vezes Por mais que ela Não me skip Tentou Subir de mim A espiritualidade A universo A missão Que a gente Tem que fazer aqui Colocou a gente De frente Juntas E a gente vai Fazer acontecer Né Mesmo Uma estando De um lado Do mundo E a outra Do outro lado Do mundo Né Tamo juntos Do mesmo jeito Gente Tem hora Que eu falo Assim Se a gente Tivesse aí Juntas Quando a gente Tava aí no Brasil As coisas Não aconteciam É o que eu falo Para os meus pais Quando eu estava lá No Brasil Morando lá Eu ficava Seis meses Sem ir na casa deles Então assim Hoje eu falo Com meu pai E com minha mãe Todos os dias Então hoje Eu estou longe Eu falo mais com eles Do que na época Eu estava aí Né Então Como é que foi O seu final de semana Conta um pouquinho Para nós Deixa eu falar muito Não Porque eu falo Para caralho Não Tudo maravilhoso Tudo Perfeito Ai Um vinho Ai Que coisa boa Isso aí Ai Eu deveria ter comprado Um aqui também Ai Que coisa boa Não Eu falei Eu ouvi o seu vídeo Lá Eu fiquei muito feliz Do seu vídeo Eu me emocionei Tive que fazer a maquiagem De novo Estou toda borrada Aí eu falei Vou tomar um vinho Para comemorar Porque esse negócio Aconteceu Tá acontecendo Tá acontecendo E eu vejo E eu vejo muita Muita coisa Muita coisa acontecendo Você também Você sabe disso Que Para a gente chegar Nesse ponto De explicar O que você está vivendo E que eu estou vivendo Sei que a gente vai demorar Um pouquinho Aqui às vezes Mas É muita informação Tem coisa que ainda É muita informação Né É muita informação É Por isso que eu te falo Fala um pouquinho aí Porque eu tenho Informação demais E eu falo pra caralho Ah Vamos então Falar do vídeo mesmo Né Do vídeo do professor Vamos lá É Amar Né É amar Amar é a bioquímica Do amor Isso Então Amor é tudo Pra mim Amor é tudo Né E o que que acontece O professor Ele já fala Ele fala Daqueles degrais Né Os degrais de Maslow Que é O que que As pessoas buscam Né Escala evolutiva Digamos assim A escala das necessidades Das necessidades Isso A primeira coisa Que no caso É essencial É alimento Né Então Uma pessoa Que não tem alimento Ela não consegue Pensar em mais nada Que não seja comida Sim Ela mata Por comida Exato Então E quando ela consegue Já superar esse degrau Vai pro próximo Que é relacionamento E o próximo Degrau Realmente Assim É o que nós vamos Falar hoje Né A respeito Que é uma coisa Muito importante Só que o que acontece O mundo praticamente Parou nesse segundo Degrau Né Nesse primeiro E segundo Degrau Porque É muito complicado Os relacionamentos Estão Hoje em dia Tá tudo muito Confuso Muito conturbado É As pessoas Assim É isso que a gente Quer transmitir Mostrar realmente Que é possível É possível É possível Você ter uma pessoa Do teu lado Que te Impulsione A ser melhor É possível Você dar o teu melhor Também pra essa pessoa Né Só que é o que? É conexão Não é uma coisa Simples Não é apenas É Estar por estar Não é Estar também Ali presa A uma zona de conforto Que aquela pessoa De repente Tá te proporcionando Proporcionando Sim É o que eu falei Vai além Uma coisa de relacionamento Que a gente viveu Ambas Que a gente Tá num relacionamento Às vezes você fica ali Com medo de sair Com medo de seguir Mas aí As coisas Tudo na vida É ciclos Né Então assim O que a gente aprende Que às vezes Você vai deixar Aquele relacionamento Vai ser ótimo Pros dois Porque ele não tá Mais evoluindo Então é igual Eu falei do videogame Eu fiz um vídeo antes E tava falando A questão do videogame Para as pessoas Quando você vai Comprar um joguinho De videogame O que que você quer Você quer evoluir No jogo Você quer virar um herói Você quer matar mais gente Na vida Passar de fase Passar de fase Passar de fase Meu povo É isso aí É a mesma coisa Melhor exemplo Melhor exemplo Tem que ser isso Na vida tem que ser isso É bem isso Se não passar de fase Não vai É E o que eu vejo Assim É muito É o que As pessoas Assim Não tem afinidade Não tem Nenhuma similaridade Umas com as outras E estão presas A relacionamentos Assim que Por anos Muitas vezes Justamente Justamente por estarem Presos A uma zona De conforto Por ter medo De terminar Aquele relacionamento E não conseguir Encontrar outra Pessoa Ou né E na realidade Não é assim Na realidade É assim Sempre vai ter Alguém Que nem você falou No outro vídeo Quantos homens Pessoas tem no mundo Né Você tinha falado 7 milhões Isso Isso Então imagine E outra coisa Que o nosso projeto Também vai ensinar as pessoas É o auto amor Então muitas pessoas Estão apegadas ao outro Porque não tem o auto amor Gente Vocês saíram da barriga Da mãe de vocês Vocês seguem a vida de vocês Então tem um exercício Que tá aqui No post do blog É o exercício anterior Ao que a Tauana postou Sobre harmonização familiar Isso é a base É o momento Que você Tipo assim Você saiu da casca Você saiu da sua mãe Mas aí parece Que as pessoas Ainda estão presas ali Às vezes por uma mãe Que não teve Igual no meu caso Um pai Que eu não tive O amor ali Então aí Eu fiquei presa ali Pegava qualquer moço Que aparecia na minha vida Eu tava apaixonada E casando Então assim Esse eu Aqui a gente vai ensinar A vocês Vai ajudar vocês A se amarem A serem autossuficientes Por quê? Porque uma pessoa Autossuficiente Encontra outra autossuficiente Elas transbordam Uma não limita a outra Né? Então vocês vão A escala evolutiva Ah, estamos aprendendo Igual a Tauana A Tauana Ela vai falar pra vocês O relacionamento dela Por que que flui? Por que que flui Seu relacionamento Perfeitamente? Porque estão Subindo Juntos É, exatamente Naquela questão Que o professor fala É tempo E o que é mesmo? Espaço Espaço Tempo Não, outra coisa Que ele fala Espaço e tempo Que tem que estar Os dois tem que estar No mesmo Não é espaço Tempo Espaço e tempo Se a pessoa Se um está no espaço Num tempo Diferente do outro Não vai Por exemplo Eu comecei a evoluir Comecei a estudar espiritualidade Estou com uma pessoa Que não acredita em Deus Que não acredita em nada Não acredita em nada O universo vai tirar essa pessoa Da tua vida Acabou Acabou Não fica junto Não fica junto E é muito importante isso É muito importante também Que vocês percebam O relacionamento de vocês Nesse momento A pessoa que está com vocês Ela está te impulsionando A você ser o melhor Que você pode Dar o máximo de você Em tudo A te impulsionar Na tua carreira Fazer com que você evolua Porque um verdadeiro O verdadeiro relacionamento É assim Só que também tem Outra questão Você tem que ser Essa pessoa também Entendeu? Não é só querer Que o outro Faça isso por você Você tem É uma troca É o caminho do meio É aqui É o equilíbrio Tudo é os dois Ah, hoje Igual você Hoje eu vou ceder Amanhã você cede Hoje eu estou fazendo isso Esse é o equilíbrio E também A bioquímica Tem que ser gerada É Então assim O relacionamento Gente Que o professor fala Para a gente É o seguinte Eu sei que é difícil Para vocês Que estão achando Que é difícil Mas Se você começar A fazer isso Vocês vão ver Que isso não é difícil Por exemplo Você conhece uma pessoa Potencial Ai, gostei Gostei Primeiro cinco minutos ali E você já sabe Se você gostou Ou não gostou Isso é automático Porque isso já vem Da nossa Instinto Já, né Da questão energética Do negócio Ou bate ou não bate De cara, né Sim Bate ou não bate Todo mundo tem isso Vocês sabem que tem Você está na balada ali Está no ziriguindu Ali você sabe O que é que vai E não vai, né Já é o problema Exatamente Mas e aí O que mais Você acha que é só ali No ziriguindu Beijo Sexo E já casei Não Esse é o problema Esse é o problema Que está acontecendo Esse é o grande erro Da falta de paciência Porque assim, gente Vamos imaginar A situação de um bebê Você engravida Aí você engravida No outro dia Você tem um filho Porque você quer ter um filho Não Tem nove meses Para essa criança Pôr a cara para fora Então a mesma coisa É o que o professor fala Né, Tauana Que o relacionamento Você tem que pôr As sementinhas certas Porque se você começar Um relacionamento Que vai para o lado sexual Para o lado do beijar Do ficar Do lado físico Não cria sentimento Que é para sempre Você pode até ficar Treze anos juntos Quinze anos juntos Mas não é para sempre Então aquele Durar para sempre Se você gerar Essa bioquímica Sim Você gerou Um amor Que é amor Um amor Que é amor O que eu falo Gente, amor é amor Não tem condição de ser Igual uma vez Eu falei para a pessoa Eu te amo Ela falou Não, para de me amar Eu falei Não, mas amor é amor Você não precisa me amar não Você pode ficar tranquilo Não precisa me amar Né, então as pessoas Têm essa confusão O que é amor O que é sexo As pessoas acham Que amor é um compromisso Se eu te amo Eu tenho um compromisso Com você Eu não vou te amar Gente, não é isso Tá Então assim Isso é o que a gente Viu muito Na vida Eu vivi isso Eu vivi isso Eu conheci uma pessoa Dois dias juntos Eu estava casando Estava apaixonada Já era amor Para toda a vida Eu fui participar Do reality show lá Todo mundo me perguntava O que você queria Que era um amor Para toda a vida É tudo que eu queria Um amor para toda a vida Sempre E eu conheci uma pessoa Dava todo o meu amor Fazia tudo O professor evolui E a pessoa só Bye bye Fernanda Porque não gerou A bioquímica Gerou só atração sexual Só atração física Eu sempre fui De amor De amor De amor mesmo Eu continuei amando Mas a pessoa não E aí? Né? É E para gerar Essa bioquímica Na realidade Assim é Mas tem umas Fórmulas Mágicas também Ali o professor Ele cita alguns exemplos De como gerar A bioquímica E a primeira coisa E até Foi exatamente O que aconteceu No meu relacionamento Então eu posso Dar garantia De que funciona É Você está casada Então você pode Dar mais exemplos Para nós Para você Ajudar a galera É Essa questão assim Que quando eu encontrei Primeiro que eu fiquei Um mês Mais ou menos Apenas conversando Com o meu Meu marido No caso Sem nunca ter visto ele Né? Apenas pela internet A gente ficou conversando Ali pelo celular E já sentimos Que tinha alguma coisa Que a gente precisava Realmente se conhecer Porque tinha o que? Tinha assuntos em comum Várias coisas em comum Né? Então Quando a gente resolveu Se encontrar Só que isso foi Uma coisa natural Que aconteceu com a gente Né? Não foi uma coisa assim Forçada Mas É uma coisa Que funciona Em qualquer situação É Eu simplesmente Quando a gente Se encontrou A gente se sentiu Assim muito É Tivemos assim Se sentimos Tão assim Empolgados E felizes De estar ali Que sentimos Uma energia Muito forte E a única coisa Que a gente fez Foi dar um beijo Mais nada E assim Eu voltei embora Foi embora Pra minha cidade Ele Pra dele E ficamos Mais um mês Sem se encontrar E gerou a bioquímica Não tem erro Porque o que que acontece? É Não Exo Entendeu? Não teve isso Foi apenas Ali o mais puro Do amor mesmo Sabe? Então assim O problema das pessoas É justamente A questão sexual É que eles colocam Isso à frente Como sendo um pilar Importante É um pilar Importante É Um relacionamento É Talvez É igual eu falo As vezes as pessoas Não sabem Tá confundindo O que que é amor É esse o problema Tá confundindo O que que é amor Se você tem amor Por você Primeiro Ah eu me amo Eu sou importante Eu tenho minha profissão Eu vou seguir minha carreira Eu vou fazer o que eu gosto Acumula Primeiro Você Aí depois você busca o outro Mas as pessoas não É como elas estão Nessa pauta Desse vazio interior Que também é uma coisa Que a gente fala muito Que é buscar O seu eu interior Buscar essa senteira Que tá aí dentro As pessoas Tapa isso com o sexo Tapa isso com outra pessoa E aí É onde gera mais problema Né Outra coisa também Muito importante É fim de relacionamento Isso também é importantíssimo Porque acontece As pessoas as vezes Terminam ali Um relacionamento E não se dão um prazo Pra si Pra realmente voltar Pra dentro de si Pra se curar Pra se Se conhecer Né Pra se libertar De todo aquele peso Sentir a falta Né De Ah terminei agora Vou sentir a falta Não Já vai tapando os buracos Né Vai tapa Mas não tampa Na verdade só tenta Não Só tenta Porque aí não tá Não cura aquilo Aí transfere Toda aquela carga emocional Do relacionamento antigo Pro novo relacionamento Isso também é um grande problema Que também as pessoas Têm que já ir tomando consciência Né De que São ciclos que se fecham Mas que precisa de tempo Precisa de Cura Precisa de cura Precisa de cura Exatamente Porque cada relacionamento Que a gente faz É uma marca Uma cicatriz ali Que precisa realmente Ser curado Porque o amor É Precisa pôr o amor É o que eu falei Do robo no ponto Né A gente precisa pôr o amor Na dor Por que que isso aconteceu? É O que que eu poderia ter feito melhor? Onde é que foi que Ou Não interessa Sabe Igual eu falo Eu sempre assumi a responsabilidade Eu sempre olhei Igual esse meu último relacionamento Que foi A causa desse projeto acontecer também Eu parei tudo Eu falei Chega Chega Eu já sofri demais Eu já Tapei o sol com a pineira Já tentei esquecer Pra não arrumar outro em seguida Porque eu nunca fui disso Mas assim Eu queria ter alguma coisa Que fosse pra sempre Mas eu falei Chega Agora eu quero entender Por que que isso aconteceu? E eu quero entender Todo esse processo Aí fui a fundo Ler livro Entender o acontecimento ali em si Falar Não Eu vou continuar em amor Não interessa Se a pessoa vai me amar ou não Porque eu preciso Me curar Eu preciso me amar E me aceitar E não só culpar Falar Eu fui culpada Não deu certo Porque eu dou demais E eu não vou mudar Meu jeito de ser Entendeu? Se a pessoa não consegue ser amada Não é meu problema Eu dei o meu amor E outra pessoa que vier Eu vou dar todo o meu amor de novo Sabe? Mas eu queria entender As minhas questões E é muito O que eu prego A toda a minha vida Foi isso Amor Eu sempre queria amor Sempre queria ser amada Mas eu amava De uma forma Que eu não me amava Então eu era Fernanda Que amava todo mundo Mas que não se amava Porque quando você não se aguenta Quando você não consegue ficar sozinha Quando você não olha pra você e se ama Igual hoje Eu sou autossuficiente Sabe? Eu não preciso de ninguém Pra estar do meu lado Pra ficar falando que eu sou bonita Que eu sou isso Que eu sou aquilo Mas a gente tem essa fase Todo mundo tem essa fase De ter que alguém ficar lá Dando, sabe? Dando atenção Só que aí você tem que evoluir Pra esse processo Eu sou o que eu sou Não importa Se as pessoas gostam Ou não gostam Então assim Quem vai vir Pra sobrar Vai te aceitar Mas se você não te aceita É a história do Dreamer Lá do livro Ele fala Tudo é um espelho Um espelho Um espelho que reflete Então Você Dentro de você Você é uma pessoa que acha Que você não é suficiente Que você não tem valor As pessoas vão ver o que De você Que você não tem valor Que você não é suficiente E aí Você atrai aquilo Então As leis universais Também falam exatamente isso O que você Emana Você pega de volta Tá emanando carência Volta carência Então assim Esse processo Gente De termo de relacionamento Foi a raiz Da minha evolução Sabe? Porque eu peguei Esse negócio E falei Eu quero entender O que é que eu posso fazer Pra me ser autossuficiente Eu não quero mais sofrer Eu não quero mais Não que eu não queira chorar Eu vou chorar Porque eu sou chorona mesmo Eu choro por qualquer coisa É Eu vou chorar De qualquer jeito Mas eu quero ser A Fernanda Eu quero estar aqui Alguém está comigo Overflow Eu vou transbordar Alguém vai embora Eu continuo Fernanda Eu continuo plena Eu estou com alguém Isso é com amizade Isso é com relacionamento Isso é com pessoas Porque tem gente Que está na festa Está feliz Está pleno Mas aí volta para casa Olha para o lado E arrepende do que fez Dormiu com alguém Eu faço as coisas Só por uma companhia momentânea Gente O vazio interior Só você vai preencher Ninguém vai preencher É verdade Você pode tentar Tapar com dinheiro Com tudo Eu conheci pessoas Das mais famosas Que vocês pensarem na vida Mais ricas Que vocês pensarem na vida Todas com vazio interior Todas buscando relacionamento Buscando droga Buscando alguma coisa Para preencher E aí quando vê Está no buraco Acabou a vida Porque não se preencheu Então primeiro Auto amor Auto amor Se amem Se amem Busquem coisas Que vocês fazem Com vocês primeiro E aí depois Vamos gerar bioquímica Porque daí você já está completa Você não vai aceitar mais Qualquer traste Qualquer sexo Qualquer beijinho ali Aí você vai ser mais rigoroso Porque você sabe O seu poder O seu potencial Melhor que você Ou você fica Com você mesmo Né Na realidade Tem uma coisa Que meu marido Fala Que eu acho bem Oi Travou Voltou 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 Então tem uma coisa Que meu marido Fala Que eu acho Bem interessante Tem uma coisa Que meu marido Fala Que eu acho Bastante interessante Ele fala assim É Você tem Cada um tem um ideal Né Um ideal de relacionamento Então é tipo O que que eu quero Para a minha vida E a primeira coisa Eu acho isso Tá me ouvindo? Tô Tô Tá Tá bom A primeira coisa É Se torne a pessoa Que você quer Entendeu? Para a tua vida Eu acho isso importante O ideal Como que você Como que você Quer um ideal Digamos Você quer uma pessoa Bem sucedida Uma pessoa Né Uma pessoa bonita Uma pessoa Inteligente Uma pessoa querida Que né Se você não é isso Você A semelhante Atrai semelhante Então primeiro Se torne essa pessoa Se torne essa pessoa Aí depois Você vai ter Realmente ali Uma pessoa Que vai ser igual você Que vai somente Somar na tua vida Só te acrescentar mesmo É uma coisa Bem assim Que eu Eu tenho muito Tive muito Esses negócios Assim no meu Instagram Porque as pessoas Vários homens Às vezes Vêm mandar mensagem Primeira coisa Que eles perguntam Tem namorado? Tipo assim Eu já falo assim Meu Pelo amor de Deus Você não consegue Conversar Não consegue Saber quem é a Fernanda Saber da minha vida Perguntar alguma coisa Mais do que Sabe Já vim direto nisso As pessoas só pensam nisso Igual eu falo As pessoas falam Eu te amo Mas na verdade Elas estão falando Eu quero fazer sexo Com você O eu te amo Das pessoas É isso As pessoas Não sabem Que é amor Então assim Isso é doloroso Para mim E isso hoje Dói Porque eu falo Meu As pessoas estão Igual zumbi Bate ali na parede Não deu Bate na outra parede Não deu E aí? Tipo assim Não estão mais preocupando O que você faz Como é que você está Se sentindo O que você gosta de fazer Não quer conhecer a pessoa E é o que o professor fala O que o professor fala Precisa de tempo Precisa de tempo Precisa de conversar É É realmente Eu acho assim Que outra coisa também Que as pessoas confundem muito É a questão da liberdade Porque o amor De verdade Ele não é Ele não é Aquele amor De apego Aquele amor De posse O amor De eu possuo Essa pessoa Eu tenho Essa pessoa Ele é meu Ele é meu isso Ele é meu marido Ele é meu Não Não é assim Ele está comigo Num espaço No nosso tempo E ele está comigo Por escolha Porque eu nada Isso eu sei por experiência própria Nada amarra ninguém Entendeu? Ninguém está acorrentado a ninguém Se alguém está do teu lado A pessoa está por escolha E isso já é uma demonstração De amor incrível Porque Né? Então assim Sempre pensar que o outro Ele tem a vida dele Ele tem um Ele é um ser único Assim como você Então Tem que ser Tem que deixar livre Livre Sim Porque muitas vezes Nos relacionamentos Eu mesma já fiz isso várias vezes Assim Já tive várias fases Né? E aprendi com isso também Aquela questão assim De querer controlar A outra pessoa Isso é Nenhum relacionamento saudável Se você quer ter um relacionamento saudável Não tem como você controlar A vida da outra pessoa Vocês compartilham da mesma vida Mas são duas pessoas Né? Então Quando você Que nem você falou Quando você se conhece A ponto de se tornar uma pessoa plena Onde O outro ali O teu marido O teu namorado Vai apenas estar Acrescentando coisas maravilhosas Esse relacionamento é incrível Esse é o relacionamento Vai longe Vai longe Esse é o ideal mesmo Porque É O seu caso mesmo Vocês dois na espiritualidade Né? Vocês dois no mesmo caminho Vocês dois gostam das mesmas coisas Então assim Aí sim Porque Ah Igual Você vai ver um filme com uma pessoa Eu assisto filme de terror Filme de barata Eu não perco meu tempo Né? A gente não perde nosso tempo Tipo assim O meu tempo é precioso Então eu tô estudando Eu Se eu tô divertindo Eu tô fazendo alguma coisa Que me alegra Entendeu? Eu não vou ficar ali falando Da vida dos outros Então assim Hoje Eu tenho uma dificuldade muito grande Até de sair com pessoas Igual Às vezes eu vou numa corrida aqui De cavalo Com meu pai E aí O que acontece? Eu não tenho paciência Porque as pessoas falam sobre nada Então assim Imagina um relacionamento Você tá com alguém Que tá totalmente ali No mundão Tá totalmente diferente Gosta de música diferente Não existe esses opostos Se atrai Atrai Mas permanece junto Atrai Atrai sexualmente Atrai sexualmente Mas nós estamos falando de amor É diferente, né? Sim E amor é bioquímica Né? Então assim Vai conversar E semelhante Atrai semelhante Né? Sim Começar a entender Começar a ver O que a pessoa gosta E é fundo Saber transparência Né? As pessoas estão muito Vivendo na bolinha de cristal Quer que o outro adivinhe O que eu gosto Ah, se ele não mandar flor hoje Eu termino Ih Entendeu? Então assim Isso não funciona, gente Isso é Fora do normal Então começar A ser transparente Ó, eu gosto disso Eu gosto daquilo Gostou de mim Gostou Não criar máscara Porque a máscara Vai ter que cair um dia Um dia você não vai exportar Então assim Hoje Igual eu falo Gosta de mim Ok Ele não gosta Ok também Sabe? Então assim A gente tem que ser Nós mesmos Procurar pessoas Que estão no mesmo patamar Às vezes Vai demorar um pouquinho mais Vai chegar Num momento Você vai falar Nossa, tem seis meses Que eu tô solteira Eu tenho um ano Que eu tô solteira E aí? Então assim Eu tô cuidando de mim Tô tendo o meu tempo Então você nunca tá sozinho Quando você tá com você E você sempre tá com você Né? Mas as pessoas Tão buscando fora E aí todo mundo Vai te deixar um dia Sua mãe vai te deixar Seu pai vai te deixar Um filho vai casar E aí? Você está com você pra sempre Né? Então isso foi uma das coisas Que mais me Me fez ficar Nesse patamar Que eu tô hoje Foi a busca do meu eu Foi a busca de fazer As coisas por mim De fazer o que eu gosto De buscar a minha felicidade Independente de quem Esteja ao meu lado Porque eu estou comigo Pra sempre Então se eu não me suporto Né? Se eu não gosto De fazer Ter ali meu livro Ter alguma coisa Que eu consiga fazer Por mim mesma Quem vai fazer? Você acha que o mundo Vai parar, né? Pra poder falar Não, agora eu vou cuidar Da Fernanda Tadinha Ninguém vai fazer isso Todo mundo tá pensando Em si próprio É Exato Né? Exatamente Isso é Isso que você falou agora Faz assim É bem isso mesmo Sabe? A gente acaba assim Achando que Esses períodos, né? Da vida Onde você fica sozinha É É essencial É maravilhoso Tem um lado incrível disso Que é justamente Você apreciar A tua própria companhia Né? Você realmente Fazer aquilo que você gosta Por exemplo Eu também fazia isso Quando eu tava solteira Tipo comprar um vinho Tomar um vinho Você Só você Tomar um vinho Sim Sabe? Coisas assim Eu amo Essas pequenas Essas pequenas coisas É Tornam a vida incríveis Também E tem mais uma coisa É a questão assim Do dar o amor Você não vai receber amor Se você não enviar Né? Então Tem que transmitir Tem que transmitir Porque é tudo Causa e efeito Então aquela energia Que você está doando Ela vai retornar pra você Né? Que é exatamente O que está acontecendo Né? Agora Nesse momento Assim Tipo você envia Aquela A energia vai retornar Então todo o amor Que você dá Às vezes pra pessoa Mesmo que não seja É Que não retorne ali Através daquela pessoa Naquele momento Mas o universo Vai enviar novamente Pra você Né? Exatamente Então Eu sempre Eu falei Eu sempre Eu posso estar dormindo De madrugada Se alguém me procura Por uma ajuda Eu levanto e vou ajudar Entendeu? Que seja um abraço Que a pessoa precise Porque eu sei disso Hoje eu sou a prova viva De que Tudo o que eu soltei E que eu ajudei E que eu fiz Voltou 15 vezes mais 15 vezes mais Também Né? E nessa questão do amor O tanto amor Que eu doei Que eu não recebi de volta Tá voltando Tá voltando O tempo todo Agora eu tô colhendo Tô colhendo Né? E é muito Eu adoro 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 Essa palestra do professor Porque Tipo assim A minha vida Eu vim pra Pra ser afrodite Né? Eu vim pra Meu arquétipo é afrodite Então assim Eu vim pra ser Essa distribuição de amor Não interessa Se vai retribuir Às vezes eu vou só doar Mas Entendeu? Quando você tá doando amor A rosa que você toca Tem o perfume Então É a mesma coisa Né? Então eu amo Amo Essa parte de amor Eu acho que Tipo assim É tudo pra mim Sempre fui Minha vida é pautada Vai contar a história da minha vida Sobre amor Amor Tudo amor Então assim Eu sempre me doei Nunca fiz joguinho Sempre foi uma pessoa Que eu gostei Gostei Não gostei Eu não gostei Nunca soube fazer joguinho Nunca precisei disso Sabe? Até hoje Eu não sei Tem a bioquímica Que tem que ser gerada Eu já sou de falar tudo Eu amo Eu gosto Não gostei Né? Então assim Eu tô aprendendo Essa questão aí De deixar as coisas acontecer Ser paciente Né? De deixar também o outro se manifestar Porque eu sou entregue Sabe? Eu não tenho dosagem Pra doar amor Pra fazer as coisas Pra ajudar o outro Né? E eu tô aprendendo isso também Isso é um momento assim Que eu tô no aprendizado Você já concluiu aí O seu relacionamento Já tá com a pessoa que você gosta Tem uma família linda Né? Já tá nesse processo E você sabe muito bem aí Pra simplificar tudo isso Que isso funciona Que a bioquímica funciona E agora vocês estão juntos Né? Nesse processo E as pessoas precisam parar De ficar só Querendo bimbar E sexo E rock and roll Isso não existe, gente A troca energética Sabe o que é o triste? O triste assim Do que eu vejo assim Ao redor É que As pessoas quando saem Né? Com uma pessoa ali Que você sai Sai com uma pessoa Sei lá Numa balada Ou Sei lá Só por sair, né? No final das contas Naquele exato instante Em que as duas pessoas Que não se conhecem Estão juntas O que as duas pessoas querem E fingem naquele momento É receber Um pouquinho de carinho Um pouquinho de amor Um pouquinho de atenção Sabe? É como se fosse um mendigar Ali Um pouco disso Mas na verdade Você pode ter Absolutamente tudo isso Todo mundo pode Todo mundo merece Todo mundo é digno De receber amor Basta simplesmente Seguir esse processo O processo que a gente seguiu E tá seguindo, entendeu? É uma coisa assim Que não É um segredo Não, não é um segredo Mas basta querer Basta ir atrás Tá aqui Nós estamos aqui Pra ensinar Também, né? Assim como nós aprendemos Com o professor A gente tá aqui Pra transmitir Porque todo mundo merece A troca energética As pessoas não têm noção disso Então Quando a gente começa A estudar física E a gente entende Que tudo é energia Você vai lá E pega uma garota Que acabou de terminar Um relacionamento Que tá morrendo de raiva De ter sido abandonada Coração partido Ela tá lá fazendo sexo com você Mas dentro dela A raiva que ela tá te passando O ódio que ela tá te passando Porque ela queria estar Com o gatinho dela lá Você não tem noção Do tanto que isso Tá te prejudicando Então você vai direto Pro inferno Tipo assim Do inferno astral energético Porque você pega Aquela energia de raiva Daquela pessoa E você tá achando Que você tá no bem bom Que você tá sendo Um sucesso ali E você tá só se lascando A sua vida É que daí Começa É É energia de ódio É igual eu falo Uma pessoa que faz Às vezes Sexo por sexo Ela troca isso Ela troca um monte De estresse Um monte de zero Que a pessoa tem na vida Por isso que você tem Que fazer Trocar sexo Energia sexual Energia da criação Que tem o poder De gerar uma criança Vocês tem noção Da energia que isso tem Do poder que isso tem E você trocar Com qualquer lixo Por aí Eu falo assim Porque é foda A pessoa vai lá Fica com uma pessoa Mulher que ficou Com dez caras Que cada dez caras Desse Um era traficante O outro Só queria matar a galera E aí O que acontece com você De repente você cai Numa depressão Do dia pra noite Que você não sabe De onde veio De repente você cai Numa tristeza profunda Que você não sabe De onde veio De repente seus projetos Que estavam tudo indo bem Foi por água abaixo Tudo é energia Gente É muito sério isso É muito sério É muito sério É E é aquela coisa Você sabe Daquela Daquela Ai Eu esqueci o nome Do homem lá Que desenvolveu A energia orgone Ele fez O teste Exatamente Ele falou A energia do sexo Ela é curativa Ela é Pra salvar vidas Quando é feita Com amor E ela é feita Pra destruir vidas Quando ela é feita Por fazer Então É um estudo Físico Científico Gente Isso não é Balela espiritual Não é balela De religião A gente não é Eu não sou religiosa Eu sou universalista Hoje a gente tá falando De física quântica A gente tá falando A gente tá falando De física De comprovação Científica Então Tem um estudo Eu vou pegar o nome Do moço certinho Eu esqueci agora Fugiu da memória Mas ele fez o estudo E ele desenvolveu O orgone Que é o O orgonite Que faz essa Transmutação energética Então Procurem saber isso Procurem estar Sintonizado com as pessoas Com quem você está Se relacionando sexualmente Qual que é os planos Dessa pessoa Qual que é o projeto De vida Que ela tem dentro Quanto amor ela tem Quanto ódio ela tem Porque Você vai estar captando Tudo dela É como se você Pegasse o DNA da pessoa E colocasse dentro de você É E é assim Tão triste também Que as pessoas Acabam Umas usando As outras Né Sim Sendo que na realidade Ali por trás Daquele momento Por trás Daquele De tudo aquilo Tem um ser humano Com sentimentos E que tá ali Fazendo isso Muitas vezes Por tá perdida Por tá Né Por não estar Querendo realmente Sofrer ali Alguma coisa É como se fosse Um vício É Muitas vezes Muitas vezes É como se fosse Um vício Eu vejo Uma coisa triste Uma coisa triste Muitas mulheres Não sequer sabem O que é Sentir prazer O que é Ter um orgasmo Não sequer sabem Disso Né Sim E simplesmente Já estão assim Num hábito Criaram um hábito De aceitação De que É assim De que tem que fazer De que acham Que tem que fazer Né Exato E na realidade Não é Né Quando você Faz realmente Amor Com alguém Que você ama É uma coisa Transcendental É uma coisa Que transcende Tudo É diferente É pleno É realmente É a energia Como você disse Né Energia É uma energia Que te dá Energia Te cura Sei lá Te impulsiona E isso é incrível E todo mundo Merece Isso Todas as pessoas Merecem ter isso Né Sim E assim Nós estamos aqui Para fazer o nosso papel Para ensinar isso Ensinar um pouquinho Né Disso que a gente Aprendeu também Tão duramente Né E é o que a gente vive Né Igual eu falo Teoria gente Teoria Igual todo mundo fala Ah eu sei disso Você sabe E Sabe Não adianta você saber Tem que praticar Eu parei Tudo na minha vida E falei Agora eu vou colocar Em prática Fulano assim Todo mundo está falando Que sexo tem que fazer Eu não vou fazer E daí Sabe Seguir o que você quer Não interessa Se fulano fala Que você é broxa Sei lá Foda-se Não importa É todo mundo Então eu vejo muito Essa questão de Ah eu Minha mãe Meu pai Meu pai Me ensinou isso Que era legal Igual eu falo A questão da filha E do filho Você tem uma filha E um filho Aí a filha Fala sobre sexo Você reprime O filho Fala sobre sexo Você adora Você fala Ah é garanhão Do papai Entendeu Tipo assim Qual que é a diferença Os dois são seres humanos Por que que um tem que Sabe Então aí já está errado As pessoas que tem pai Que são pais Que estão criando filhos Que já precisam ensinar isso Desde pequeno Não é esconder o que é sério É explicar a verdade Sobre isso Sabe Existe muito isso Igual eu falo Esse projeto aqui Ele busca ensinar Os adolescentes Que estão ali Saindo da casa Do pai e da mãe Que às vezes está ali No 15, 14 anos Ali também Que foi doutrinado Numa visão ali Diferente da vida E que quando sabe Fazer uma faculdade fora A primeira coisa que busca É uma outra pessoa Só por companhia Só por relacionar Por estar com alguém Porque não tem mais A mãe e o pai Por companhia Aí acaba se drogando Acaba se envolvendo Com pessoas erradas Acaba tendo um filho Que não quer ter Pra depois deixar O menino jogado Então assim Gente É muito sério Essa questão Sabe Tá na hora Das pessoas Ser inteligente E saber Que seu corpo É um templo Que o seu corpo É o melhor O maior templo Que você tem Se você não cuidar Do seu templo O que vai acontecer O que vai acontecer Entendeu Então assim As pessoas Não estão preocupadas Elas estão só fazendo Repetindo padrões Para com isso Né Tipo assim Ah gosta Gosto As pessoas não se sentem bem Eu sei que não sentem Vai lá Faz sexo com a pessoa No outro dia Se sente um lixo Tantas mulheres São assim Vai lá Fica com alguém No outro dia Se sente usada Não faz mais Ame você Olha pro seu corpo Seja autosuficiente Né Isso é muito sério Isso me entristece Isso me deixa muito mal Porque eu vivi isso E foi difícil pra mim Vim de uma religião Que as pessoas Mal falavam sobre sexo Então assim Isso é muito sério Isso é muito urgente Né As pessoas precisam conversar Mais sobre isso E saber Muito bem O que estão fazendo Com os filhos Que estão passando pra frente E vocês Tem que ser inteligentes E falar O que que é Que eu testei E aprovei Igual o que eu tô falando Igual você faz A gente tá aqui Falando O que a gente prega E o que a gente faz E é da nossa experiência A gente já viveu A gente já sofreu Por amor A gente já sofreu Decepções A gente já Superou Tudo isso Também Estamos aqui Justamente Todo mundo tem que viver Todo mundo tem que viver É o caminho Vai ter que Experienciar por si próprio Gostou? Gostei Peguei Não gostei? Tchau É igual a religião Evangelho Tem um Deus no céu Que te julga Que você pode fazer isso Ou aquilo E um monte de respostas Você não tem De repente você fala Não Tem outras coisas Aqui que eu acredito E tem outras coisas Que eu não acredito Então Cada um tem que vivenciar Outras coisas Na realidade Essa questão Assim da verdade Você cada um Você deve Pegar pra você Aquilo que você Acha válido Então mesmo aqui De tudo que a gente Tá falando Se vocês concordam Com alguma coisa Vocês peguem aquilo Que vocês acham válido Vocês não precisam Concordar com tudo Testa É a nossa experiência E testa Põe o papel E testa Tudo Tudo Porque se não testar Não sabe Porque daí você pensa Tá Minha vida Digamos Tá ali A pessoa tá ali Vivendo uma vida repetitiva Onde tá Repetindo ali Um padrão De relacionamento Então no caso A pessoa é agressiva Digamos Namora com Tem um namorado Agressivo Aí termina com esse E acaba se relacionando Novamente E tem um padrão Se repetindo Isso acontece Muito E ninguém Para pra pensar Por que que se repete É porque a pessoa Ali continua Vibrando na mesma Vibração Ela não está Mudando Ela não mudou nada Então o que mudou É o que? A forma Mudou o que? A fisiologia ali Que mudou É outra pessoa É outra pessoa Mais É exato A casca Mas a consciência Permanece a mesma Então acaba que Só muda a casca Ali por fora E a pessoa está vivendo Em um padrão E como sair desse tipo De padrão? Como sair? Simplesmente Precisa Se conhecer Precisa voltar Pro eu Começar A meditar Começar A ter ali Uma nova rotina Mudar os hábitos Pra poder Elevar E conhecer Pessoas Que sejam Pessoas diferentes Pessoas boas Pessoas incríveis Que é o que Todo mundo merece Mas começa Por onde? Começa por você? Começa por mim? E é assim É igual eu falo Quando eu queria salvar O mundo O meu mestre Falou pra mim Você salva Primeiro você Você está querendo Salvar uma pessoa Mas o seu óculos O seu óculos Que você está usando Que é rosa Que está vendo tudo rosa Você está criando O mundo rosa Tira o óculos Vamos começar A ver o mundo Sem óculos Ou coloca o óculos azul Que é o óculos Que o fulano está usando Igual no casamento O pessoal faz Essa brincadeira muito Porque a mulher Coloca o óculos rosa E o homem Coloca o óculos azul Ele se vê tudo azul E ela vê tudo rosa Agora vamos trocar o óculos Quando você olha A visão do outro O que o outro Está enxergando Aí você vê Que você que está colocando Muito valor no outro Você que está colocando Muito desvalor no outro Então tudo vem de você Então é o eu Primeiro o eu O auto amor Entender que você É uma pessoa Que precisa ser A pessoa que alguém Queira ter Não só Pensar O ideal Eu busco o fulano ideal Mas você é ideal Para alguém? Pois é isso Que nós estávamos falando Exatamente Se torne você O ideal Que você quer Sabe? Porque aí Você realmente Vai ter um Super namorado Um super marido Mas primeiro Começa por você Porque tudo Começa com você Tudo começa com a gente Não adianta Você pode querer Uma pessoa incrível Mas se você não for Essa pessoa incrível Essa pessoa outra incrível Não vai chegar na tua vida É assim É igual Igual a gente Igual eu falo Tudo que você É bem interessante A nossa história Porque com 15 anos Você começou um relacionamento Eu comecei também Com 16 anos Fiquei 13 anos juntos Você ficou 15 anos juntos Depois você terminou Você foi pro fitness Eu fui pro fitness Aí depois você foi Pro marketing multinível Eu fui pro marketing multinível Então assim Pra vocês entenderem Muito loucura Que no universo Imagina quantas Fernandas E Tauanas Estão vivendo Essa mesma experiência Que ainda não encontrou a gente Mas é assim Que a gente vai chegar Num ponto Que a gente vai explicar Isso pra vocês Que as pessoas Estão conectadas Por frequência Igual o Hertz Ali da rádio e tal Então eu e a Tauana A gente tá na mesma frequência Às vezes eu estudo Alguma coisa Aqui no final de semana A Tauana conversa Comigo na segunda-feira E fala Ah, você tava lendo Alguma coisa sobre isso É assim, gente É impressionante A gente tá na mesma frequência Não adianta Igual o Tauana A gente conversa Telepaticamente direto Sim Porque assim Se a gente começar A fazer um projeto diferente Não adianta A gente vai estar No mesmo palco A gente vai estar Fazendo a mesma coisa Porque o que eu estudo Eu comprei o Tarot Comecei a estudar o Tarot Comecei a estudar Mitologia grega Ela também Quando ela me perguntou Eu não acreditei Então é incrível, gente Quando vocês vão ver O vídeo dela Eu não acredito